Música Vai dançando gostosinho, representando o duet Tua escola é gata dançando, mas é você que eu quero Ai, 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 se eu te ferro Ai, ai, se eu te ferro, ai, 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 eu tô indo pra minha preta Princesa, eu te espero, se você estiver querendo pode entrar no meu castelo Ai, 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 se eu te ferro Ai, 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 se eu te ferro, ai, 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 sei eu te ferro Já que entro no castelo eu vou dar o papo reto Vou tirar sua roupinha e vou fazer tudo que eu quero Ai, 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 se eu te ver Ai, ai, se eu te ver Ai, 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 se eu te ver O, 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 o Robert tá solteiro e é solteira que eu quero Ai, ai, se eu te ver Vai dançando gostosinho, representando o duet Nas colega tá dançando, mas é você que eu quero Ai, 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 se eu te ver Ai, 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 se eu te ver Ai, 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 se eu te ver Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô indo pra minha preta Princesa, eu te espero Se você tiver querendo, pode entrar no meu castelo Ai, 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 se eu te ver Já que, já que entro no castelo, eu vou dar o papo reto Vou tirar sua roupinha e vou fazer tudo que eu quero Ai, 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 se eu te ver Ai, ai, se eu te ver Ai, 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 se eu te ver Ai, 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 se eu te ver Ô, 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 ô O Robert tá solteiro e é solteira que eu quero Ai, ai, se eu te ver Ai, ai, se eu te ver